E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo, pra mais uma dica Ó, dica bacana, hein? Se gostou do vídeo, deixa o joinha, se gostou mais ainda, se inscreva no canal, beleza? Chegou pra gente aqui na plataforma um Voyage, tá? É um 2015, salveu SMI, se não me falha a memória aqui, tá? Depois eu compro um certinho, mas aí deve ser isso aí mesmo E qual é o detalhe? O cliente estava andando com o carro, pegando uma subida, segundo a gente passou Pá, foi, daqui a pouco o carro cortou, começou a baralhar, com muito custo, desligou E aí não pegou mais, não entrou mais em funcionamento, beleza? Aí, entrei com o equipamento, com o KTS 590 aqui, pra obter o código de falha, beleza? O código de falha que ele deu, ah, pessoal, pessoal, no código de falha me deu trabalho Mas tudo bem, você pega o carro, você dá a partida, pega, morre Pega, morre, você tem taxa de compressão, o ponto tá beleza A início, você vai medir ali o tempo de, o sinal dos injetores Você tem sinal do injetor, você tira ali a flauta pra verificar Você dá a partida, ela joga combustível e o carro não funciona Você faz de tudo, pensa aí, mede pressão de bomba, vazão, enfim E não resolve o problema, tá? Aí vem um código de falha, que eu vou mostrar pra vocês aí na sequência Que tá apresentando no scanner, tá? Que é um código de falha bem cabuloso, né? Então, beleza, aí eu consegui identificar a falha, né? Primeiramente deu, depois a gente vem aí cá, acaba a talha, né? É, graças a utilização do osciloscópio Eu vi aí que faz pouco tempo que eu tô trabalhando com ele E a importância que tem aí realmente um osciloscópio aí dentro de uma oficina E graças a ele aí eu acabei conseguindo identificar a origem do defeito, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí o código de falha que eu apresento no scanner Então é isso aí galera, esse aqui é o joinha, tá? Durante os testes aqui eu notei que faltava 5 volts num sensor aqui, né? Que é o sensor de fase, tá? O código de falha que ocorre no equipamento é esse aqui Vamos ver se eu pego pra vocês aí Beleza? Olha aí o código, né? Tensão de referência do sensor B, interrupção, né? Decção de carga valor não plausível É, código de falha aí que deixa a gente doido, né pessoal? Mas beleza, vamos lá que eu vou mostrar outro detalhe pra vocês agora no osciloscópio Quer ver? Deixa eu acertar aqui certinho, vamos lá É isso aí galera, aqui agora eu vou entrar aqui Entrar no osciloscópio, né? Beleza? Tranquilo, vou selecionar aqui a escala que eu tava trabalhando Beleza, né? Agora aqui, ó A gente vai observar na tela aí Vocês observaram aí que subiu aqui, né? Eu tive 5 volts, beleza? E agora o que eu tô fazendo? Eu tô medindo aqui Aqui, ó, pra vocês entenderem Eu tô pegando aqui o... No sensor de fase, beleza? Então aqui no 2 eu tenho 5 volts Agora vamos medir o pino 1 E vocês acompanhem aí no... No equipamento aí, ó Agora eu vou pro pino 1 Observaram aqui que o pino 1 Eu não tive, né? É... Os 5 volts aí Quer ver a gente obter os 5 volts? Observaram aí que os 5 volts apareceu? Interessante, né? Então, o nosso problema aqui, galera Tá localizado no sensor MAP O sensor MAP em curto, né? Ele corta aí o sinal de... De 5 volts pro sensor de fase, né? Então, o que que acontece? Eu vou dar partida nesse carro Pra vocês verem o comportamento que acontece No caso aqui, é... Se eu ligar o... Trocar ali o sensor MAP O carro vai voltar a funcionar Quer ver, pessoal? Vou mostrar pra vocês aí o comportamento Pera aí Aí, agora eu vou lá Vou dar partida pra vocês verem O que que acontece no carro, beleza? Beleza? Vocês vão observar aí Que o carro Ele não entra em funcionamento, tá? Agora, eu vou medir pra vocês aí O bacana Quer ver, ó? No filosófico Pera aí, pessoal Olha que interessante aí, galera, ó Eu vou dar partida no carro, né? Ó O carro pegou e morreu E eu não tive sinal nenhum, né? Vocês observam aí Que eu não tive aí a resposta do... Do sensor de fase, galera Agora, quer ver? Eu vou desligar o sensor MAP Pra vocês verem Ó, voltando aí de novo Agora, eu desliguei o sensor MAP E o fio continua no sinal de resposta Quer ver, ó? Vou dar partida Ó lá Já obtive o quê? A leitura do sensor de fase, né? Voltou a trabalhar, né? É isso aí Agora Tá? Esse é um diagnóstico bacana Eu gosto bastante desse osciloscópio da Bosch aqui, ó Vocês veem aqui, ó Tô fazendo o serviço, ó Não tem fio nenhum ligado aqui Eu posso levar o notebook pra dentro do carro Eu tô deixando aqui na bancadinha Não atrapalha Você vê o equipamento Eu tô trabalhando Ó, o equipamento tá dentro do carro O equipamento tá dentro do carro O fio tá ligado lá E tô trabalhando aí, ó Bacana, né? Agora, vamos fazer o carro funcionar Quer ver, galera? Olha aí, galera, ó Lá tá o sinal do sensor Entendeu? Ó O carro aqui tá funcionando, ó Tá vendo aí, galera? O sensor mapa deixa o carro em curto, né? Não deixa o carro funcionar O interessante é o código de falha que ele dá, né? Olha aí, galera, que beleza aí, ó O carrinho funcionando redondinho aí, né? O problema dele realmente Que não deixava ele funcionar Era o sensor mapping Beleza? Substituir lá É a peça que eu tô usando lá, galera De teste Não é correto pra ele Mas, enfim Pra teste Já resolveu Observando aqui Que vocês viram Que aqui Tinha 5 volts Mas aqui não tinha 5 volts Porque quem bloqueava os 5 volts Era o sensor mapa em curto, né? O engraçado disso tudo aí É o código de falha Que ele deu lá pra gente, né? Ali No osciloscópio ali, ó Ó o sensor de fase trabalhando aí Bacana, né? É, galera É isso aí, né? Olha aí Eu vou fazer o diagnóstico, né? Posso levar o notebook aí Onde eu quiser, né? Mesmo trabalhando aí Com osciloscópio Beleza, galera? Então é isso aí É uma dica que eu tô achando Pra vocês no canal aí, tá? É, mas eu vou falar a verdade Pra vocês assim Vocês estão assistindo o vídeo É rapidinho, né? Mas, galera Deu Deu pano pra manga, hein? Deu pano pra manga aí Pra chegar até esse resultado aí E aí Com a utilização do osciloscópio Show de bola, né, galera? É isso aí Então é isso aí, galera Essa aí é a dica Que eu tô deixando Hoje aí pra vocês Eu acho que é uma dica Que vai ajudar bastante aí Você, amigo reparador Principalmente quando você Deparar com aquele Código de falha Que ele deu aí no equipamento Qual você vir aí No início do vídeo, tá? Eu achei bacana Compartilhar Essa informação com vocês É um vídeo pequeno Bem objetivo Nada de Lero-lero Vamos direto ao defeito Defeito E solução Pra você aí Tá beleza? É um defeito Que se combiar Deixa o camarada De cabelo em pé O cara tem centelho O cara tem taxa de compressão O cara tem ciclanilho O cara tem pressão de bomba O cara tem tudo no bravo E o carro não funciona Porque quando ele entra No funcionamento Ele corta ali Os tempos de injeção Dos injetores, né? Onde não deixa O carro funcionar Eu só conseguia funcionar ele Através do Desingripante, né? Ele acabava funcionando Mas tá aí uma dica aí Legal que eu tô deixando Pra vocês aí Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa um joinha Se gostou mais ainda Se inscreva no canal aí Beleza, galera? Dá uma força pra gente aí Beleza? Forte abraço A todos vocês aí E ó Recomendo aí pra você O 590 é Show de bola, hein? Beleza, galera? Forte abraço a todos Ó, galera Só pra quem Às vezes Quem não conhece, né? Às vezes Você que é mecânico Sim, mas Às vezes você que tá assistindo E não conhece O sensor mapa É essa pecinha aqui Beleza? Esse é o sensor que O causador de toda A nossa dor de cabeça Aí nesse carro aqui Tá, beleza? Eu tenho um vídeo Que eu deixei no canal De um gol É... Um gol bolinha Pega e morre Que lá eu fiz a troca do sensor Resorvia lá Em menos de 7 minutos Vamos dizer assim, né? Mas isso aqui Deu uma surra bacana Em nós aí Beleza, galera? Falou! Falou!